Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você deve estar percebendo que o fundo não é, né, o de sempre. Quem me acompanha lá no Snap sabe que eu estou pintando, aí eu vou mudar umas paradas de lugar, enfim. E como, né, a reforma está acontecendo, não tem como gravar ali, porque senão vocês iam, tipo, ver uma parede bem... com nada. E hoje não era nem pra ter vídeo, só que aí saiu o trailer de Asperanço ao final. E como de costume eu vim aqui fazer a análise do trailer pra vocês, comentando sobre as cenas que eu acho que provavelmente vão ser. E, enfim, é isso. Eu não vou dar spoiler nenhum, tipo, gritante assim, esse personagem morre, eu não vou fazer isso. Então se você ainda não leu os livros não vai ter problema nenhum. Só que é aquela coisa, eu vou citar qual cena é o quê, então provavelmente deve ter alguns pequenos spoilers ali. Só que você vai sobreviver, então fica tranquilo. A primeira cena, assim, que já abre o trailer é da capital pegando fogo, então ali provavelmente já, né, começou a guerra, já tá as paradas ali pegando fogo. As pessoas já estão começando a morrer. E aí vem a primeira imagem do Snow, depois vem a primeira imagem da Katniss. E aí já vem uma cena inédita, que é da Katniss indo pra aquele rosário, nem sei se é rosário que se chama. Mas é ela indo pra aquele rosário do Snow, que lá é onde ele guarda as rosas brancas dele. E é lá onde eles têm a última conversa, lá no finalzinho do livro. E aí vem uma cena em que meio que mostra, assim, a população de algum distrito. E a comandante, que se eu não me engano ela já apareceu na primeira parte do filme. E ela tá explicando sobre os casulos. Eu também não tenho certeza absoluta de se o nome da armadilha é casulo. Eu li o livro há muito tempo atrás, então eu não tenho, assim, os nomes completamente certos. Ela tá explicando um pouco sobre como funcionam essas armadilhas e aonde que elas estão na capital. E aí tá, tipo, todo mundo lá olhando, tipo, prestando atenção. E aí vem os flashes, assim, tipo, de alguns personagens. Tipo, a F, o Brutas e o Haley. E aí vem uma pequena parte de uma cena que, pelo menos eu acho, que é do epílogo. Porque ela não se encaixa em nenhuma outra parte. Porque eles estariam no meio de uma floresta, com esse ar de clima de coisa... Tudo vai dar certo e... Enfim, eu acho que é do epílogo porque é a única parte do filme que poderia se encaixar a esse tipo de cena. Logo depois tem uma parte, assim, que é os cidadãos da capital indo pra algum certo lugar. Eles meio que sendo levados, sei lá, pra um lugar seguro, talvez. E a Katniss e o Gale, eles estão infiltrados ali no meio. Porque se você ver, logo um pouco depois tem a Katniss com um capuz meio azul, meio verde, não sei que cor é aquela. E aí temos a primeira cena do Esquadrão 451, que é aquele esquadrão lá da Katniss, enfim, não vou me aprofundar muito. E aí você pode perceber que a capital aí já tá toda destruída, então, né, já pode ser um pouquinho à frente, assim, da guerra. E aí nesse momento é o que ela realmente fala. Olha, os casulos fazem isso e foram construídos por essas pessoas e pra fazer isso e é pra ferrar com a vida de vocês. Enfim, ela explica melhor no trailer, então, você vê lá a legendária e tudo mais, que lá explica bonitinho e tudo direitinho o que que é. E logo em seguida vemos a primeira armadilha, que é uma parada de fogo lá, bem louca e, tipo, não seria muito bom morrer desse jeito. E nesse trailer também temos a imagem desse mapa, que é o mapa lá, que eu acho que, se eu não me engano, o Bollocks que ele carrega. Que diz onde que tem todos os casulos e todas as armadilhas ali espalhadas pela capital. Essa cena agora, ela já apareceu no teaser trailer. E eu comentei lá no blog que eu acho que essa cena é uma coisa, tipo, propaganda, igual que teve no primeiro filme. Na primeira parte do filme. Porque tá tudo muito sincronizado, muito bonitinho. Eu acho que não pode ser uma coisa real, assim. Parece que é tudo muito coreografado pra ser uma coisa bem real, assim. Então, eu não sei. Pode ser que seja real, pode ser que seja propaganda, enfim. Não sabemos, só vendo o filme pra saber mesmo. Essa cena me deixou um pouco curioso, porque ou é a Tigris. A Tigris, pra quem não conhece, ela é uma ex-estilista, tipo, ursina. Só que ela vive na capital ainda e ela, tipo, não tá morta. E ela meio que refugia, ajuda o Gale e a Katniss a ficarem escondidos ali na capital. E eu não sei se essa cena é ela que tá de costas ou se é a F. Porque só essas duas pessoas se vestem desse jeito. Eu acho que é a Tigris porque parece mais com o estilo dela, sei lá. A F não usaria uma parada dessa, eu acho. Não sei. E logo depois eles mostram mais uma armadilha que, se eu não me engano, essa também já passou no teaser trailer. E logo depois vem o casamento do Finnick e da Anne, que já é pra você começar a ficar um pouco triste ali, né, com as paradas que vão acontecer. É, fica no ar. Logo em seguida dessa cena, em que eles provavelmente estão chegando na capital, tem a cena da Katniss conversando com a Coyne. E dizem que essa cena já é a deles no Distrito 2, lá, sobre aquela parada. O que vai acontecer, que eu também não vou falar muito. Essa cena já teve no deserto eleitor, é por isso que as pessoas falam que provavelmente é a do Distrito 2. E aí vem uma cena que não leva nada a lugar nenhum, que é os soldados destruindo um prédio, e logo depois a Katniss e o Box olhando pra trás. Tipo, enfim, isso não é relevante. E aí uma cena que também, tipo, não tem muita relevância, que é provavelmente os rebeldes fazendo sinal lá dos três dedinhos, e também não leva nada a lugar nenhum. Mas a cena que vem depois já leva a algum lugar ali, no caso, leva a sua morte, porque já começam ali as paradas da cena do esgoto. Se você já leu o livro, você sabe o que acontece ali na cena do esgoto. Na primeira cena aí do esgoto aparece o Peter, ele fazendo assim, e aí, tipo, ele tá amarrado, né, pra ele não fazer nenhuma cagada ali, enquanto eles estão salvando o mundo. E aí vem uma outra série de cenas, assim, que não levam nada a lugar nenhum, que a primeira delas é a Cressida e o Gale. E depois vem a cena do jantar que tem lá na mansão do Snow, que essa cena, se eu não me engano, não tem no livro. Mas deve ser alguma parada, assim, deles, tipo, conversando e falando, ah, os rebeldes estão tramando alguma coisa contra nós, temos que nos unir e matar todos eles. Deve ser, tipo, alguma coisa disso. E pra fechar essa sessão de cenas que não levam nada a lugar nenhum, tem uma série de explosões que, tipo, enfim, não... Enfim, né, explosões. E aí agora é que chega aquela cena que eu tinha falado, do esgoto. E aí a Katniss levanta dessa água, que, bom, vale lembrar que é uma água de esgoto, então, provavelmente ela deve pegar algumas doenças ali, mas... E aí nessa cena já dá pra ver vários corpos de bestantes mortos, que, né, não vou me aprofundar muito sobre esses bestantes. Logo depois vem o Finnick lutando contra os bestantes, e eu não vou me aprofundar muito nessa cena. E aí o Pita abre a boca ali pra fazer alguma coisa, até pra ele ser útil, porque, né, ele tá indo pra guerra, mas ele não pode pegar uma arma, porque vai que ele mata alguém, que, né, ele tá meio maluco ali, então a única coisa que ele pode fazer é falar. E aí ele vai lá e incentiva a galerinha, ah, vocês têm que matar todo mundo, não sei o quê. E aí logo depois deles provavelmente fugindo, e aí a Katniss explode alguma coisa dentro desse túnel, o Polux quase cai, porque um bestante tá tentando atacar ele, a Katniss chuta, eu não sei se a Katniss chuta o mesmo bestante que tá atacando o Polux, ou se é o outro, então, bom, vamos ter que ver o filme pra saber se ele sobrevive nisso aí. Depois vem essa cena que, pra mim, ela já é no final do filme, tipo, ela tem um ar, assim, de, ah, deu tudo certo, ah, que final feliz, todo mundo vivo, quase todo mundo vivo, enfim, eu acho que é no final do filme. E aí vem mais uma cena do casamento do Finnick e da Anne, que é pra lembrar, né, que você vai sofrer ali ao longo do filme, tipo, em vários momentos e tal. E aí vem mais uma armadilha, depois uma cena do Hamlet, algumas cenas, assim, aleatórias, e depois vai pra cena da Coy fazendo o discurso, provavelmente já no final do filme, porque se você reparar lá atrás tem uma bandeira, uma não, várias bandeiras, com o símbolo de Panem com 14 estrelas. Mas por que 14 estrelas, Lucas? Porque são 13 distritos e uma capital. Eu não sei se realmente é essa a lógica das 14 estrelas, mas provavelmente é, é a que faz mais sentido. Nessa cena, assim, parece que não tem nada de importante, mas se você reparar na parede, tem vários quadros ou posters de procurados, tipo, das pessoas sendo procuradas, e se você perceber, são todos personagens do filme. Tem a equipe de filmagem inteira, a Cressida, o Polux, e aqueles outros lá, que eu não lembro o nome. Só que eu achei um pequeno erro nessa cena. Na hora que a Katniss e o gay, eles estão andando assim, tipo, a cena vai ficando meio que mais escura, porque tá acabando a cena. Se você perceber, quando eles passam, a Cressida muda e vira o Finnick. Então, eu não sei se isso foi erro de efeitos especiais, ou se não é, na verdade, um poster, tipo, papel. Pode ser que seja um poster, tipo, holograma, tipo, uma televisão. E aí ela vai mudando, tipo, as pessoas que são procuradas pela capital. Então vamos ter que esperar pelo filme pra saber se isso é um erro, ou se realmente vai ser explicado, porque essas paradas mudam. Não sei também. E aí, logo depois, vem uma outra cena, se você não entende. É a Katniss olhando pra uma era de leisador chegando na capital. Logo depois, tem uns paraquedas caindo e as crianças tentando pegar os paraquedas. E depois a Katniss olhando para as crianças pegando paraquedas. Também não vou me aprofundar muito nessa cena, porque essa cena já é um mega spoiler. Então, bom. E logo depois vem uma série de outras cenas, assim, rápidas, que eu só peguei algumas, assim, interessantes. Uma delas é o do moinho de carne, que é, tipo, uma outra amadilha. Vai andando, vai destruindo tudo. E se você ganhar ali, não deve ser muito legal, né? Porque você vai ver a, tipo, carne moída. Essa é uma das amadilhas mais loucas que eu achei no livro. Tipo, uma das, assim, mais legais. E uma das mais assustadoras também. Tirando aquela que a mulher derrete, porque a que a mulher derrete é bem sinistro. Uma outra cena que também aparece bem rápido é a Joana, tipo, a primeira imagem, assim, dela. Depois vem a Tigris. Tem o Bestante, bem feinho, por sinal. Também tem a cena da Katniss e do Peter se beijando pra mostrar, né, que o filme vai ter amor e tudo mais. Porque não basta só ter guerra, explosão, a gente morre. Tem que ter um pouco de amor ali. E o trailer fecha com a Katniss falando apontem suas armas para o show. E não sabemos, de novo, se essa cena é realmente a cena do final ou se é uma propaganda. Porque se você perceber, o pessoal do fundo dela é o mesmo daquela outra cena que eu tinha comentado de que provavelmente é uma propaganda porque tá todo mundo muito certinho, muito coreografado. Então não sabemos se é realmente essa cena, se essa cena é a cena. Mas essa foi a minha análise aqui do trailer. Se você gostou da análise, deixa um joinha aqui embaixo, isso vai me ajudar pra caramba. Comenta aqui embaixo, tipo, o que você mais espera do filme, qual é a cena que não pode faltar. Se você acha que alguma cena que eu citei não é o que eu citei, se você acha que é outra coisa, comenta aqui embaixo também. E é isso. Deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo, que no caso é sábado. Agora eu tô postando vídeo todos os sábados. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.